Conhecido como bolachão, o disco de vinil ou long playing LP é uma mídia que foi desenvolvida no início da década de 1950 para reprodução musical e usava o material plástico chamado vinil. A partir do final da década de 1980 e o início da década de 90, a invenção dos compact discs, os CDs, prometeu a maior capacidade, durabilidade e clareza sonora, fazendo com que os discos de vinil ficassem obsoletos e desaparecessem quase por completo no final do século XX. Hoje em dia, na era digital, ainda é possível encontrar apreciadores como a dona de casa Maria Marchins, que é apaixonada por música. De vinil eu acho que ele era mais ao vivo. Adoro ouvir música. Até hoje eu gosto muito de música, muito mesmo. Música de hoje, de ontem, de sempre. Qualquer estilo musical. Eu adoro música. Nossa, eu amo de paixão música. E Dona Maria possui uma coleção com mais de 100 discos. No total eu devo ter uns 110 discos de vinil, 110. Amo, amo todo tipo de música. Amo sertanejo, amo pop, amo rock e tudo mais. Meus preferidos tem o Milton Nascimento, Roupa Nova, Fábio Júnior, Roberto Carlos. E seja em uma emissora de rádio ou para quem gosta de coleções particulares, quem gosta do disco de vinil nunca perde esta paixão. Se você tem um disco de vinil, cuide bem dele, sabe? Que é uma relíquia, sabe? Você tem que ter cuidado com eles para não riscar. Você tem que... O jeito de manejar não pode deixar cair, que se cair quebra. Então você tem que estar sempre passando uma franela neles para cuidar dele direitinho. Uma franela não muito úmida, uma franela para cuidar, senão risca tudo. Que me envolva e não reclame um sentido.